Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir, provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorri, vem colori, soar, vem esquentar E permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz no giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, vendo em você Explicação, nenhum miço requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vendo os meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre e feliz Céu cheiria na cor que o arco-íris Isca ao levitar Vou nascer de novo Lápis edifício Téver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam signos Feitos sinos Trilho a infância E a terço o berço Do seu lar Guardei Guardei Sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu Pra ter um jeito meu de me mostrar Queimar Tá? Número Não Tentaste Amém. 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 Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Que a vida é boa Que a vida é boa